Olá, Marilovers! Sejam bem-vindos ao canal, gente! Como vocês estão, eu tô ótima! E o vídeo de hoje, gente, é o Vlog na Festa da Minha Amiga Maria! Então, solta a vinheta! Vem, vem, vem me seguir também Meu perfil é só alegria Vem, vem, vem por ti também O meu mundo é só magia Marilovers, gente, já cheguei aqui na casa da Maria Pra poder comemorar o aniversário dela, né, Maria? Sim! Gente, a limousine já tá lá embaixo pra gente poder ir, né, Maria? Sim, gente! Então, gente, eu vou mostrar tudo de vida pra vocês Gente, olha a limousine da Maria Clara! Uau! E, gente, agora sabe quem vai aparecer aqui? 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 A hora do spa! Aham. E aí, gente? Estão se sentindo renovadas. Gente, eu gosto de estar aqui para relaxar. E ardeu também, né? E você, está renovada? Está renovada. Você também? Todas lindas. Cadê as unhas, meninas? Mostrem aí as unhas. Gente, ardeu um pouco, tá? Sim. Valeu, super abençoado. Agora é o momento make. Make! A make. Todo mundo vai fazer make, ó. Eu queria escolher a ralda. Eu vou escolher assim. Eu não sei. Eu vou escolher a ralda. Gente, olha só o que as meninas acharam aqui. O que é isso, meninas? É uma máquina escritora dos anos 2000, antes de Cristo. Hã? Escritora, não. É uma máquina desenhadora. Oh, my God. Quem acha que a Mari está doida? Eu. É uma máquina... Está doida. É uma máquina de escrever. É uma máquina de escrever. Não, mas ela tem um nome, essa máquina. Para a Maria Clara não é da... Tudo! Como é que é? É! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tí! Rá! Rá! Gente, ficou pronto o biscoito da galerinha. Olha aqui. Eu já peguei o meu, mas... Olha aqui os da Mari. Os da Mari. Deixa eu ver seus biscoitos, Mel. E os seus? Deixa eu ver. Olha os da Mari. Olha, gente, essa flor que linda. Você que fez essa flor? Fim de festa, todo mundo comendo biscoito, bebendo suco e comendo biscoito e fofocando, né, Letícia? Gente, olha só as amigas da Maria. É Mariane, Melissa e Mariana. As quatro começam com a letra M. Então o nosso abrigo é Mari Maria. Não, Mari Maria, Mariana, 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 Mariana. É isso aí, gente. Tudo com M, né, Maria? Por que tudo com M? Porque é tudo com M. Ela só escolhe amigas que combinam com o nome dela. Gente, tá chegando a limousine. Que vai buscar as meninas pra levar embora. Gente, agora acabou a festa, a gente tá indo embora. Mas a gente tem música da limousine. Ou seja, a festa não para, por exemplo. Vai ter muito da limousine, né? Sim, gente. Concordo, gente. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho